Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Rami. Na aula de hoje é um complemento de como se segurar um instrumento, depois que a gente já tem o conhecimento básico de colocar o instrumento na posição segurando pelo corpo, agora o que a gente vai fazer? Com o apoio da nossa outra mão direita, a gente segura no corpo do violino e a gente vai trazer a nossa mão esquerda para a parte do braço do instrumento, ok? Então a gente estava segurando no corpo, a mesma postura, o mesmo ângulo retinho que a gente tem aqui do braço, a gente vai levar ele para trás, para o braço do instrumento, ok? Mais uma vez, temos a postura segurando no corpo, a gente vai eleitar até o braço do instrumento, respeitando o mesmo ângulo a inclinação do braço, ok? O dedão relaxadinho, alguns professores gostam de botar uma medida de mais ou menos dois dedos de distância da craveira, é muito útil também, mas o mais importante é que ele esteja relaxado, a gente não quer nem um dedão torto, nem embaixo, muito para frente, a gente quer um dedão relaxado, seguindo sempre o mesmo ângulo do braço, ok? Então essa é a aula de hoje, muito obrigado!